Na casa 6, acontece um momento que é, digamos, o clímax desse processo. Os momentos mais críticos em que o herói passa mais perto da morte e ele enfrenta mais ao fundo o risco, e onde quando acontece, digamos, o teste do caráter do herói. Então, esse momento, que é a casa 6 do jogador, ela existe como esse momento onde o jogador revela qual é o seu valor interior. Dali em diante, vai ficar definitivo se ele sobe ou se ele desce de status dentro do ciclo da jogada.